Olá alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, em conjunto com o professor James, gravamos esse vídeo para vocês com a resolução do nosso simulado de matemática. Espero que vocês aproveitem e tenham um bom estudo. Olá pessoal, vamos resolver o nosso simulado de matemática do terceiro ano. Primeira questão, um analista de som foi contratado para projetar as condições ideais para um show de rock. No seu teste inicial, com a intenção de verificar as condições da acústica do local onde o show seria realizado, ele posicionou dois potentes alto-falantes a 30 metros de distância um do outro. No manual de cada aparelho, ele verificou que a potência de som do alto-falante 2 era o dobro da potência de som do alto-falante 1. Então, ele colocou um sensor que captava a qualidade do som. e foi se deslocando pela área do show. Sabe-se que a distância entre o ponto S, onde está o sensor, e o alto-falante 1 é dada pela equação da reta menos 3x mais 4y igual a zero. E a distância do ponto S até o alto-falante 2 é a menor distância entre o alto-falante 2 e a reta menos 3x mais 4y igual a zero. O alto-falante 1 está na posição 0,0. Desta maneira, a distância entre o sensor S e o alto-falante 2 é. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é identificar quais são as coordenadas do ponto do alto-falante 2, que no caso seria esse daqui. Bom, as coordenadas desse ponto aqui seriam o seguinte. Como ele está a 30 metros de distância do alto-falante 1 e o alto-falante 1 está na origem, então esse ponto aqui vai ser o ponto 30 e zero. Ou seja, x é 30 e y é zero. Certo? E a equação que nós vamos utilizar para resolver isso daqui é menos 3x mais 4y igual a zero. Certo? Como que eu encontro essa distância aqui? Bom, basta a gente resolver pela distância de um ponto a uma reta. E como é que eu faço isso? Então, essa distância é o módulo da equação dada dividido pela raiz quadrada de a² mais b². Bom, então essa distância vai ser igual a quem? Ao módulo de menos 3 vezes o valor do x aqui é 30 mais 4 vezes o valor do y, que é zero. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de, o valor do a é menos 3 ao quadrado, que dá 9. E o valor do b é 4 ao quadrado, que dá 16. Então, temos o seguinte, que a distância é igual, 4 vezes zero é zero. Então, vai ficar módulo de menos 90 dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, que vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25. O módulo de menos 90 é igual a 90. E a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a distância aqui vai ser igual a 18 metros. A nossa opção correta, nesse caso aqui, é a letra D. Tudo bem? Vamos fazer nossa segunda questão. Após observar o gráfico, determine a equação da reta que o representa. Pessoal, a equação da reta, a gente pode abreviar aqui, dizendo que é y igual a ax mais b, correto? Onde b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular. O valor de b, pelo gráfico, nós já podemos encontrar. Como? É só verificar onde que a reta está tocando no eixo y. Se vocês observarem, a reta está tocando no valor igual a 4. Então, significa o quê? Significa que b é igual a 4. Agora, para encontrarmos o valor do a, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Se vocês observarem aí, nós sabemos que essa distância da origem até o ponto 4, até esse valor 4, é igual a 4. E a distância da origem até o menos 4, também é 4. Ou seja, o valor de a nada mais é do que essa inclinação. E essa inclinação aqui, basta eu fazer a variação de y, dividido pela variação de x. O de x é 4 menos 0, 4. E o de x é menos 4 menos 0. Só que como a distância não pode ser negativa, menos 4 menos 0 tem que estar em módulo. Então, menos 4 menos 0 dá menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Portanto, o valor do a é igual a 1, que é o nosso coeficiente angular. O que nós vamos fazer? Substituir o valor de a, que é igual a 1, lá na função. Então, y vai ficar igual a 1 vezes, no caso, x, mais o valor do b, que é 4. Então, y vai ser igual a 1 vezes x, dá x, mais 4. Portanto, a opção aqui correta é o item A. Certo? Essa é a opção correta. Chegamos na terceira questão. Então, ao planejar suas vendas de produtos sazonais, um comerciante solicitou ao matemático que elaborasse um sistema no qual ele pudesse prever compras e vendas de produtos para a sua empresa. O matemático chegou a um sistema linear que exigia a solução do seguinte determinante. Sabendo que x representa feriados anuais, pode-se afirmar aqui. Bom, olha só, das cinco opções, se vocês deram uma olhada aqui nesse sistema, ou seja, nesse nosso determinante, o que vai acontecer aqui? Se vocês observarem, se eu pegar tn²x mais cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a 1. Se eu fizer 1 mais cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a cosseno ao quadrado de x. E cotangeno ao quadrado de x mais 1 vai ser igual a cosseno ao quadrado de x. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu peguei a primeira coluna e somei com a segunda coluna, que deu exatamente a terceira. Pessoal, o que eu acabei de fazer aqui foi aplicar a segunda propriedade dos determinantes, certo? Bom, o que diz a segunda propriedade dos determinantes? Que filas paralelas iguais ou proporcionais, todas as vezes que acontecer isso, o determinante dele vai ser igual a zero. Então, o determinante dessa matriz aqui é igual a zero. Por quê? Porque se eu pegar a segunda coluna e somar com a primeira, vai dar exatamente a terceira coluna. Portanto, a nossa opção correta aqui é a opção D, certo? Questão 4. Vem o jardim, então, o marco nos castelos por toda a Europa. Nestes jardins são utilizadas diversas formas de geometria. Como no jardim, em um castelo na França, apresentado na figura. Suponha que é pedido para um jardineiro criar uma faixa de árvores para demarcar um certo caminho pelo jardim. Até esta faixa encontrar outro caminho principal. Este caminho, por sua vez, deve ser o menor possível. E o caminho principal segue a equação de uma reta. 3x menos 4y mais 25 igual a zero. Tendo os valores dados em metros. Sabendo que o jardineiro começará o caminho na origem do sistema cartesiano deste jardim, A distância deste novo caminho até o caminho principal será a D. Bom, o caminho principal, pessoal, está sendo representado por uma reta. E essa reta é 3x menos 4y mais 25. Como ele vai começar na origem jardineiro, nós temos o ponto zero e zero. Então, nós vamos encontrar a distância deste ponto até a reta. Isso significa que eu vou ter que pegar o módulo da equação que ele deu, que foi 3x menos 4y mais 25. Certo? E dividir aqui pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? E a distância é igual ao módulo, certo? De 3 vezes zero menos 4 vezes zero mais 25. Dividido pela raiz quadrada de A, que é 3, que é o valor que está ao lado do x, 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Esse menos 4 vem do valor que está ao lado do y. Portanto, nós sabemos que 3 vezes zero é zero, 4 vezes zero é zero. Então, vai sobrar no módulo somente o 25. Então, o módulo de 25. Dividido por 9 mais 16, que dá a raiz quadrada de 25. O módulo de 25, nós sabemos que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância que nós temos aí é igual a 5 metros. Portanto, a opção correta aqui será a opção B. Certinho, pessoal? Bom, chegamos na nossa quinta questão. Ela fala o seguinte. Uma confecção de uniformes profissionais produz 3 modelos de jaquetas para indústrias de uma cidade. Em cada modelo são utilizados 3 tipos de zíperes, nas quais indicadas na tabela. No planejamento estratégico trimestral, abril, maio e junho, o número de jaquetas a serem produzidas é dado pela tabela a seguir. Abril, 80 do tipo da jaqueta 1, 60 da jaqueta 2 e 60 da jaqueta 3. Maio, 50 da jaqueta 1, 40 da jaqueta 2 e 30 da jaqueta 3. E junho, 40 da jaqueta 1, 40 da jaqueta 2 e 20 da jaqueta 3. Seguindo esse planejamento, determine quantas unidades do zíper A a confecção deverá adquirir. Se vocês observarem, ele quer somente o zíper A. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos encontrar apenas a quantidade do zíper A, fazendo como? Multiplicando, nesse caso, a primeira linha por todas as colunas aqui da segunda tabela. O que nós temos na primeira linha? Na primeira linha, nós temos 1, 3 e 2, que é uma matriz 1 por 3, multiplicado pela nossa segunda matriz. que vem em abril, 80, 60 e 60. Em maio, 50, 40, 50, 40 e 30. E em junho, 40, 40 e 20. Essa matriz é uma matriz 3 por 3. Se vocês observarem aqui, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de colunas de linhas da segunda. E como ela é uma matriz 3 por 3, quando nós resolvermos essa daqui, o resultado tem que ser uma matriz 1 por 3. Tudo bem? Isso aqui tem que ser o resultado do nosso produto. Então, vamos começar aqui a nossa multiplicação. Lembrando que na multiplicação, eu faço linha por todas as colunas que eu tenho aqui na segunda matriz. Certo? Então, como que vai ficar a nossa multiplicação? 1 vezes 80 mais 3 vezes 60 mais 2 vezes 60. Já acabou a primeira multiplicação, que é a primeira linha pela primeira coluna. Agora eu vou continuar multiplicando a primeira linha, só que agora vai ser pela segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 50 mais, no caso aqui, mais 3 vezes 40 mais 2 vezes 30. E a última multiplicação será 1 vezes 40, que é a terceira coluna, 3 vezes 40 mais 2 vezes 20, para a gente poder fechar essa multiplicação. Bom, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 1 vezes 80 dá 80, mais 3 vezes 60 dá 180, mais 2 vezes 60 dá 120. E aqui vai ficar 1 vezes 50 dá 50, mais 3 vezes 40 dá 120, e 2 vezes 30 dá 60. E por último, 1 vezes 40 dá 40, 3 vezes 40 dá 120, e 2 vezes 20 dá 40. Somando todos esses valores para chegarmos aqui, 80 mais 120 dá 200, mais 180 dá 380. E aqui vai dar 50 mais 120, mais 60, vai dar 230. E por último, 40 mais 120, mais 40, vai dar 200. Pessoal, como ele quer a produção total do zíper, A, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos esses valores. 380 mais 230, 610, mais 200, 810 unidades do zíper A. Portanto, a opção correta aqui é a letra C. Bom, pessoal, a partir de agora, vocês vão ficar aí com o nosso amigo Arteiro. Um abraço para todos, tá bom? Valeu. Questão 6. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância em quilômetro e o respectivo consumo de gasolina em litros de 5 modelos de carros. E aí nós podemos observar o gráfico que nos dá algumas informações. Então, a pergunta é, o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é qual modelo? Bom, então, nós temos aí que o carro mais econômico vai fazer a maior distância com o menor consumo. Então, basta fazermos a razão entre a distância e o consumo de cada um dos veículos. Do carro A, a distância percorrida olhando no gráfico é de 125 quilômetros e o gasto de combustível é 10 litros. Então, o carro A ele faz 12,5 quilômetros por litro. Já o carro B observando no gráfico ele percorre 200 quilômetros com 40 litros logo ele faz 5 quilômetros por litro. O carro C ele percorre uma distância de 400 quilômetros com 20 litros logo ele tem um rendimento de 20 quilômetros por litro. Já o carro D ele percorre 550 quilômetros com 50 litros o que dá um rendimento de 11 quilômetros por litro. Já o carro E ele faz 600 quilômetros em 40 litros o que nos dá 15 quilômetros por litro. assim vemos que o carro C é o mais econômico pois ele faz um percurso maior com 1 litro de gasolina. Questão 7 Um asteroide batizado de 2013 TV 135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7 presente na notação científica da distância em quilômetros entre o asteroide e a Terra corresponde a a notação científica que aparece na questão é 6,7 vezes 10 elevado a 6 que é a mesma coisa que 6,7 vezes 1 milhão que é 6,7 milhões logo o dígito 7 ele representa 700 mil que também é igual a 7 centenas de milhar logo a alternativa correta é a alternativa D Questão número 8 Os exercícios físicos são recomendados para um bom funcionamento do organismo pois aceleram o metabolismo e em consequência elevam o consumo de calorias no gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contado em minutos então você pode observar o gráfico nós temos 5 esportes cada esporte cada exercício físico ele tem na barra horizontal o tempo e na vertical a caloria gasta qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto então basta você pegar a quantidade de calorias e dividir por minutos então no exercício 1 qual a quantidade de calorias 20 quilocalorias em 10 minutos que nos dá 2 quilocalorias por minuto no exercício 2 é gastado 100 quilocalorias em 15 minutos que nos dá 6,67 quilocalorias por minuto o exercício 3 observando no gráfico gasta 120 quilocalorias em 20 minutos que nos dá 6 quilocalorias por minuto o exercício 4 é consumido 100 quilocalorias em 25 minutos o que dá 4 quilocalorias por minuto já o exercício 5 é consumido 80 quilocalorias em 30 minutos o que nos dá 2,67 quilocalorias por minuto logo o exercício que gasta mais quilocalorias por minuto é o exercício 2 questão 9 uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento no desenho desse navio a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e um centímetro enquanto a esteira deve ter no mínimo 4 centímetros todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x os valores possíveis para x são bom nós sabemos que a escala é a razão entre a distância cartográfica e a distância real sendo assim a escala da altura tem que estar entre meio e um centímetro dividido pela distância real que é 15 metros que equivale a 1500 centímetros e também a escala tem que ser maior que 4 centímetros por 90 centímetros essas são as informações que estão no texto agora basta que nós resolvamos as inequações resolvendo a primeira inequação nós temos que a escala é 1 por x então 1 por x está entre meio por 1500 e 1 por 1500 como é que eu faço para resolver essa inequação o x está no denominador eu tenho que fazer ele aparecer no numerador então eu vou inverter todas as frações inclusive quando você faz isso inverte também o sinal da desigualdade então agora eu inverti onde era o numerador eu coloquei como sendo um denominador e eu também invito o sinal da desigualdade então nós temos que 1500 dividido para meio é maior que x dividido para 1 que é maior que 1500 dividido para 1 logo x está entre 3000 e 1500 partindo agora da outra desigualdade da outra inequação nós temos que 1 por x é maior que 4 por 9000 se eu inverter a frações também posso inverter o sinal da desigualdade então 1 dividido para 1000 para 1 x dividido perdão x dividido para 1 é menor que 9000 dividido para 4 então x é menor que 2250 como x está entre 3000 e 1500 e x tem que ser menor do que 2250 logo o x está entre 1500 e 2250 que no caso é a alternativa C questão 10 em fevereiro o governo do México metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte por uma anuidade de 24 dólares os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia o ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e se quiser estender a pedalada paga 3 dólares por hora extra a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano por um ano quando se utilizam x horas extras nesse período é então vamos fazer alguns casos se eu não uso nenhuma hora extra se é zero a hora extra quanto que eu vou pagar vai ser o F de zero então vou pagar 24 dólares que é o valor normal sem nenhuma hora extra se eu ando uma hora extra então vou pagar 24 mais 3 dólares porque é 3 dólares para cada hora extra se eu ando 2 horas extras então vou pagar 24 mais 3 vezes 2 porque são 2 horas extras se eu ando 3 horas extras vou pagar os 24 mais 3 vezes 3 que é o valor correspondente a quantidade de horas extras então partindo dessa lógica o meu F de x se eu andar x horas extras vai ser igual a 24 mais 3 vezes x onde x é a quantidade de horas extras logo a nossa resposta vai ser a letra D que é a mesma coisa que está na nossa dedução apenas o valor comutado trocado de lugar 24 com 3x mas é a mesma coisa finalizamos então esse vídeo espero que vocês tenham aproveitado grande abraço estamos todos com saudade de vocês até a próxima a próxima Obrigado.